WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e melhor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre PS 2022, sobre Unreal Engine 5, porque eu vou passar a vocês recursos novos que chegarão com o game junto a esse novo motor gráfico, que eu acho que hoje vai ser um dos vídeos mais interessantes do canal, um dos mais informativos, porque todos vocês que não entendem basicamente como é que funciona, e como é que funcionará, você passará a entender depois do vídeo de hoje, porque terá novos recursos confirmados, que eu não tinha trazido em vídeos passados para vocês ficaram muito surpresos, galera. Tô lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, porque eu irei trazer para vocês todas as informações de PES e FIFA nos próximos dias, se você não quer perder nada, já se inscreve aqui, porque é só aqui que você vai ver tudo na hora, fechou? Então vamos galera, vamos lá, vamos sem perder tempo para o vídeo. Bom rapaziada, uma das perguntas que eu mais recebo nesses últimos dias, nós muito falamos sobre Fox Engine, sobre Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, e muitos de vocês não entendem muito bem como é que funciona e perguntam, tá Manoel, mas qual é a diferença? Qual é a diferença que temos de uma para outra? Quais são as coisas novas que a Unreal Engine 5 proporcionará ao PES, que a Fox Engine não proporciona, por exemplo? Quais são os novos recursos que a Konami sim terá livre acesso para colocar, que no caso a Unreal Engine 5 permite com o que a Fox Engine não permite, né galera? E eu acho que esse vídeo é de extrema importância, porque serão muitas novidades, no sentido de iluminação, no sentido de física, no sentido de gráficos, de polimento, de textura, que eu vou falar para vocês que vocês irão ficar de boca aberta, né rapaziada? Porque até o momento nós não sabemos, né galera, se o PES 2022, por exemplo, será desenvolvido com a Unreal Engine 4 e a Unreal Engine 5. O PES vem sendo desenvolvido com a Fox Engine já de alguns anos, né rapaziada? Desde a versão 2014, e eles já confirmaram que a partir da próxima versão teremos essa transição de novos motores gráficos. O jogo já está sendo desenvolvido há mais de 3 anos, como vocês bem sabem, com a Unreal Engine 4, né rapaziada? E é claro que a própria Epic Games já anunciou que teríamos um update saindo em meados de 2021 que se trataria da Unreal Engine 5, né rapaziada? E nós não sabemos se o game virá com a 4 ou com a 5. A 5 é claro, por se tratar de uma versão superior, possui muitos novos recursos que a 4 não tem, por exemplo. E para vocês terem ideia, a 4 já oferece muito, mas muito mais recursos que a Fox Engine também não oferece. E para vocês terem uma ideia, né rapaziada, do quão avanço que nós teremos de um ano para o outro, né galera? E o mais interessante de tudo é que a Konami, pelo que eu pesquisei bastante, muitos sites falaram sobre isso, é que a Konami pode sim passar todo o trabalho executado da Unreal Engine 4 para a 5, quando preferir, sem perder 1% da qualidade, velho. Então vocês têm ideia do que é isso? Eles produziram muitas coisas, como estádios, faces, a bola, a física, e eles podem transferir tudo em uma renderização, mano, surpreendente, sem perder nada da qualidade produzida, né cara? E eles terão a opção ainda de melhorar ainda mais, né cara? Então isso eu achei muito impressionante. E quais são esses recursos, mano, Elba, que a Unreal Engine 5 e até a 4 oferece, que a Fox Engine não oferece, que serão avanços que nós teremos para o próximo ano. Porque a Fox Engine não é novidade para ninguém, que uma Engine, apesar de ser uma Engine fotorrealista, é uma Engine bem travada, que a princípio não foi desenvolvida para jogos de futebol. Isso sim, nós sentimos na pele, no decorrer de que cada peça foi saindo, né cara? Cada peça foi lançando e nós fomos sentindo na pele, falando realmente esse Engine não é para futebol, né cara? Porque vimos, presenciamos um jogo travado, um jogo com muitos bugs, um jogo com pouca inteligência artificial, e vocês viram muito bem o que aconteceu durante esses 6, 7 anos de Fox Engine, né rapaziada? E é claro que esses mesmos problemas prometem não se repetirem com a Unreal Engine, já que a Unreal Engine já é completamente pensada, além de jogos de RPG ou coisa do tipo, para jogos esportivos, né galera? Então eles oferecem uma grande imersão para jogos de corrida, jogos de luta, jogos de futebol, então sim galera, não teremos que passar problemas, não teremos que passar por uma readaptação, porque é claro, vocês sabem, a Fox Engine não foi produzida com o intuito de produzir jogos de futebol, então a Konami teve que, mano, tirar leite de pedra, para conseguir sim fazer a Fox Engine rodar num bom jogo de futebol. A Unreal Engine não passará por isso, só para vocês terem ideia, né galera? Por exemplo, nós teremos sim, já no primeiro ano, um jogo muito bem executado, porque a própria Unreal já permite que a Konami consiga desenvolver um bom jogo de futebol, com tudo que temos ali à disposição. E algumas das novidades apresentadas em relação à Unreal Engine 5, galera, que será assim, a versão superior, a versão mais atualizada desse novo motor gráfico, que é claro, como se sabe, é um programa de desenvolvimento de games, que as empresas de jogos produzem, os gráficos, a jogabilidade, então mano, o motor gráfico, sem sombra de dúvidas, é o ponto mais importante de um jogo, né galera? Em jogo de futebol, qualquer outra categoria. E coisas novas que a Unreal Engine 5, por exemplo, proporcionará, é assim, a potência que ele foi mostrado no PS5 quando testado, quando teve sua versão testada, né galera? Não puderam ser vistos, na prática, diversos aspectos, como polígonos com qualidade, então, mano, menor que seja o dedo do jogador, o olho, a bola do olho do jogador, vai estar muito realista, caras, tudo isso vai estar muito bem, fielmente, executado dentro do jogo, né rapaziada? Também tivemos com qualidade cinematográfica, todos eles apresentados com, mano, com um grau de realismo surpreendente, né rapaziada? Além disso também, outras coisas que foram apresentadas, são sim as novas animações que ocorreram de forma bem mais fluida, e se vocês estão vendo, é exemplo desses vídeos que rolam de fundo, que também são desenvolvidos com a Unreal Engine 5, então eu diria pra vocês, rapaziada, que as animações do PS agora ficarão, mano, uma maravilha, né cara? Muitas pessoas, o PS sofreu um grande bullying com a Fox Engine durante diversos anos, e eu acho que ainda não conseguiu espantar esse problema, que é sim se tratar de uma jogabilidade, uma movimentação dos jogadores robótica. Muitas pessoas tiveram esse preconceito com o PS, falando que o jogo se tratava de animações robóticas, movimentações de corrida do jogador, era tudo muito robótico, isso não acontecerá mais com a Unreal Engine 5, então as movimentações de corrida, de pegar alguma coisa no chão, tá ligado? Melhor que seja ela, um salto, tudo tá muito real, velho, então tudo tá bem mais fluido, tudo tá acontecendo com a melhor originalidade, e é claro que os pulos do goleiro também devem ser completamente refeitos, porque a Fox Engine tem um grande problema para desenvolver os pulos do goleiro, mano, às vezes o goleiro pulam lento demais, outras vezes pulam rápido, outras vezes eles não conseguem chegar na bola, outras vezes pulam pra trás, então isso é muito problema, né galera, presente, isso não voltará a acontecer, por exemplo, com a Unreal Engine 5, que é algo, mano, fundamental, né rapaziada? Além também, que eu mais destaco pra vocês, que isso nós já vimos no último vídeo que eu trouxe falando sobre a Unreal Engine 5, que é assim, a iluminação dinâmica, né rapaziada? A iluminação dinâmica e global, porque quem não sabe, a Unreal Engine 5 tem um Ray Tracing, que é o responsável pela iluminação do game, tanto quanto de dia, que é assim, da iluminação do sol, quanto de noite, que é assim, as iluminações, que são capacitadas pelos refletores, né galera? Que o Ray Tracing é chamado de Lumen, que é desenvolvido pela Epic Games e que também fará parte da Unreal Engine, né rapaziada? Que eles calculam sim como a luz bate e reflete nos elementos, e os elementos, é claro, são os jogadores, né rapaziada? A Fox Engine, é claro, agora menos, né rapaziada? Mas quando chegou ao pass, tinha aquela sombra chamada, entre aspas, como Venom, né? Que é aquela sombra que ficava totalmente mal renderizada nos ossos dos jogadores, e agora também não teremos mais esses problemas presentes, porque o Ray Tracing presente na Unreal Engine consegue sim, vamos dizer que, reproduzir todas essas iluminações, tanto de dia quanto de noite, de forma com que fique muito mais, 100% mais realista. E além também do motor gráfico ter a inteligência de conseguir simplificar os modelos enquanto o jogo roda, e isso é claro, limita bem mais o trabalho que é necessário pelos desenvolvedores, você lembra também quando aparece algo na tela bem mal renderizado? É claro que em jogo de futebol, isso apresenta com muito menos frequência, né rapaziada? Vamos supor que o juiz buga no meio do campo, né rapaziada? Aquelas coisas bem mal renderizadas que realmente não devia estar ali, né velho? Isso não acontece, acontece com muita frequência, o dia pra vocês com probabilidade de 0,1% de aparecer, né rapaziada? Então com a Fox Engine, se nós já tínhamos poucos bugs aparecendo no game, com a Unreal Engine isso ficará praticamente nulo, né rapaziada? Então é muito difícil nós vermos mais bugs como esses se repetiram com esse novo motor gráfico, porque ela já é totalmente pensada também para isso, né rapaziada? Para não ter essas tosquices que acontecem, Cyberpunk, por exemplo. Além de, é claro, né rapaziada, a Unreal Engine contar com todas as especificações necessárias de um PS5, por exemplo, então eles conseguem absorver 100%, se não 100%, algo próximo disso, do que as, vamos dizer, do que os computadores, do que as peças top de linhas conseguem proporcionar, né galera? Porque tem motores gráficos, por exemplo, e a Fox Engine é um exemplo, que é uma engine bem pesada, um motor gráfico bem pesado. Então as próprias desenvolvedoras não conseguem absorver ao máximo do que os PCs mais tops de linha do mercado atualmente conseguem, né rapaziada? Porque o próprio motor gráfico já limita demais o trabalho dos desenvolvedores. Então tem muitas coisas que eles poderiam aplicar no game e não conseguem devido ao motor gráfico. Por isso sim que o PS é um jogo considerado muito limitado, porque a Fox Engine já pesa demais dentro do game. Aqueles gráficos ultra realistas já consomem muita parte do jogo, né rapaziada? Então eles não conseguem colocar outros incrementos que também são fundamentais. E com a Unreal Engine, como é claro, como eu falo pra vocês, é um engine muito mais leve do que a Fox Engine, por exemplo, além de ser muito mais fluida, com gráficos melhores, né rapaziada? Com a iluminação também feita com grande foco, eles conseguirão absorver ao máximo do que o PS5, por exemplo, tenha proporcionado. E que o PS5, como vocês sabem, atualmente, não superando um PC top de linha, mas no sentido de consoles, é sim um console que temos maior poder mundialmente agora que temos no mercado, né rapaziada? Então sim, a Unreal Engine consegue pegar ao máximo dele. Talvez não vejamos isso já nesse PS 2022, apesar deles estarem há 3 anos desenvolvendo o jogo na Unreal Engine 4. Talvez não vejamos 100% do que é capaz de proporcionar o PS5 já nesse primeiro ano, né galera? Por isso sim, que eles irão avançando, avançando de ano após ano. E eu tenho certeza que vai chegar uma hora que eles vão pegar 100% mesmo da realidade, de tudo que o PS5 pode proporcionar no sentido de realidade, no sentido de jogabilidade, de gameplay. E sim, o PS5, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos jogos mais jogados de todos os tempos, né rapaziada? Isso não posso garantir pra vocês, porque não depende de mim, né galera? Mas eu estou sim pra passar essa informação pra vocês, espero que vocês tenham curtido o cara. O vídeo de hoje foi muito informativo, foi muito interessante. Mano, nós falamos sobre tudo que se diz em relação ao motor gráfico, é claro que tem mais algumas outras novidades, só que eu sei ficar aqui falando todas elas pra vocês, eu vou ficar aqui até amanhã. Por isso que eu acho que eu falei as fundamentais que temos na Unreal, por exemplo, na Unreal Engine 5, principalmente, que não temos na Fox Engine. Então cara, sem sombra de dúvida, esse será um grande ano pra economy, como eu falei pra vocês. Esse ano promete, né cara? Deixa aqui quais são as suas expectativas aqui nos comentários, se você está ansioso ou não para o próximo ano. Então deixa aqui abaixo que eu vou estar lendo todos, fechou? Tô lembrando, antes do vídeo, mano, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Eu fico por aqui, rapaziada, até a próxima e falou! E aí E aí